Oi meu amor, minha coisa linda! Vamos pra mais um vídeo nesse canal, onde eu vou ensinar você a fazer um mimo lindo gastando pouco com coisas que você já tem aí, que eu tenho certeza que é coisa clássica e você vai poder trabalhar o ano inteiro. Vou fazer na versão dia a dia barra dia dos professores, porque dia dos professores vem aí minha amiga, você não pode deixar essa data passar. Você tem que fazer pelo menos uma opção de lembrancinha, mínimo do mínimo, tá? Mínimo do mínimo. Vamos comigo no passo a passo, já vai deixando esse like se você gosta desse tipo de vídeo, isso me ajuda e me incentiva a trazer mais conteúdo. Meu nome é Renata Del Passo e esse canal é voltado para consultoras de belezas, empreendedora no ramo do cosmético e perfumaria. Vem comigo! Quais são os materiais que você vai precisar para fazer esse mimo? Estão vendo aqui ó, uma régua, grampeador, tesoura, estilete de precisão, uma caneta também, é importante se você tem dificuldade em cortar reto. Uma caneta para marcar, caixinha de sabonete, tá? Essa daqui está vazia e você vai precisar também de sabonete, tá? Dois sabonetes você pode utilizar ou um, tá? Porque dois ou um sabonete vocês vão ver ao longo do vídeo. E tag para enfeitar. Pode utilizar uma tag aqui no sabonete do dia dos professores, na temática, ou você pode utilizar uma tagzinha escrita com carinho, tá? Eu vou escolher essa corzinha rosinha aqui. Vou cortar aqui ó, já deixo elas quadradinhas para facilitar aí na hora que eu vou utilizar. Aí quando eu preciso usar alguma eu só venho aqui ó, com o meu cortador e ó, prontinho. Tá? Aí já vou colar aqui para vocês verem também. Já vai deixando o like gente, que isso me ajuda demais e me incentiva a trazer mais conteúdo aqui para vocês. Olha só. Pronto. Então vamos reservar esses sabonetes. Tá? Vamos reservar os sabonetes. Outro material que você vai precisar é de um laço, tá? Pode ser laço bola, laço fácil, laço da sua preferência e seda. Acabei esquecendo de falar da seda, né? Mas vamos utilizar aqui uma seda. Tá bom? É também da sua preferência, da sua cor. Ó, com a caixinha já sem sabonetes, vamos abrir essas caixinhas. Toma cuidado que a Natura está caprichando na cola para a gente não perder essas caixinhas. Pronto, ó. Fez isso. Para quem não tem dificuldade, ó, você marca o meio da régua. Da régua, ó. O meio dessa caixinha, tá? Você pode vir medindo aqui de um centímetro, ó. Ela tem aqui oito centímetros praticamente. Então, você mede aqui, ó, quatro centímetros, tá? Mede quatro centímetros. Se você tiver dificuldade de cortar, você traça uma linha reta aqui na caixa, tá bom? Aí, marca aqui, ó, quatro centímetros. Aí, vem com o auxílio de uma tesoura ou estilete para fazer... Você fazer o corte, gente. Esse mime é muito simples de fazer, tá? Ó, abriu. Agora, você vai vir aqui, ó, nesse lado, tá vendo? Ó, cortamos esse lado aqui que tem a escrita. Agora, vamos cortar esse outro lado aqui que tem a escrita. Normalmente, eu corto bem aqui. Mas, se você tem dificuldade, volta lá com a régua. Mede oito centímetros, ó. Quatro centímetros, tá? Aí, você pega e faz o traço aqui, ó, com a caneta e vem com o seu estilete ou com a sua régua. Eu vou usar o estilete aqui nessa parte que eu acho melhor. Cortou, né? Muito bem. Temos o sabonete aqui, ó, com duas partes. O que a gente vai fazer? Vamos fazer duas caixinhas aqui, ó. Duas bases. Meu sabonetinho ficou meio torto, mas isso não vai alterar o resultado. A gente vai montar novamente essa caixinha com o... Pega o grampeador. Deixa eu achar o meu. Como que você não colocou aqui? Vem aqui de um lado, prende aqui do outro. Esse é a mesma forma. Vocês estão vendo que eu tô montando ele do lado ao contrário, com a estampa pra dentro? Isso é pra não ficar mostrando na hora que a gente for encatar, tá? Você vai repetir os processos nas duas caixinhas de sabonete. As caixinhas de sabonete aqui da loja eu não jogo. Eu guardo ela dentro de outra caixa, todas de montada. E quando eu preciso de caixinha de sabonete pra fazer essa caixinha ou outra caixinha, eu vou lá e pego. Então, sempre tem que ser ventinha a caixa de sabonete. Meu grampeador dando pane aqui. Sem segredo, gente. Isso aqui eu faço praticamente sem utilizar régua. Por quê? Eu já tenho prática, né? Tô indo aí pro terceiro dia dos professores. Então, já com prática. E por que eu falei no começo do vídeo que era o mesmo pro dia a dia ou pro dia dos professores? Porque isso vai depender da sua ornamentação. Tá bom? Olha só. Duas caixinhas, né? Você pega uma e reserva. Pode reservar, porque a gente vai usar metade primeiro. Ó. Com uma folhinha de seda, tá? Que já tá cortada ao meio, você vai dobrar ela em duas partes. Dobrou a folhinha em duas partes. Vamos utilizar uma seda pra encapar a caixinha. Aí você também pode utilizar a seda que você preferir. Se você tiver preferência por uma seda azul, verde, amarela, fique à vontade, tá? Centralize aqui o teu, tua caixinha e encapa, ó. Pra encapar é muito simples e é prática. No começo eu sofri um pouquinho pra encapar, mas é assim mesmo, tá? Ó. Tá encapando. Cuidem pra não rasgar a seda. Ó, eu fiz. Rasguei aqui esse pedacinho, mas eu vou deixar. Pra cima, então não tem problema, ó. Encapei. Só cuidem, tá? Porque eu já, eu rasguei aqui. Pega mais metade da metade de uma seda pra pôr dentro, olha só. Metade da metade de uma seda. Aí eu gosto de dar uma amassadinha. E aqui, ó. Você coloca aqui dentro. Aí, você pode usar dentro dessa caixinha dois sabonetes, dessa forma. Ou, pra ficar ainda um pouquinho mais interessante, você pode utilizar uma toalhinha social. Olha só. É só enrolar a toalhinha. Já tem vídeo ensinando como enrolar essa toalhinha, tá? Faz por a cara ao pauzinho. Eu tô sem nenhuma aqui pra enrolar. Essas aqui já estavam enroladinhas em casa, tá? E aí fica na sua preferência. Eu vou usar uma toalhinha e uma tagzinha. Mas eu vou pôr a toalhinha embaixo e esse sabonetinho em cima. Pra ficar igual os outros que eu já montei. Aí, a gente vai colocando por dentro aqui o... A cedinha, olha só. Que bonitinho que fica. Eu tô usando a toalhinha azul, mas você pode utilizar qualquer outra. Aí, meninas. Pra quem não sabe fazer o processo da toalhinha, é assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque, realmente, tem coisas que a gente vai fazer a primeira vez e a gente não sabe como é que é. Então, ó. Vou abrir aqui a toalhinha pra vocês verem como que eu enrolei. Sem segredo e sem mistério, tá? Ó. Tá aqui a toalhinha inteira. Aí, eu pego essa pontinha aqui, ó. Olha só. Venho aqui, ó. Enrolando. Ó. Só é ir enrolando. Não tiro a etiqueta. Já tirei, mas não tiro mais. Não tem necessidade. Mas, se você achar que tem necessidade, tira a tua etiquetinha, tá? Não existe certo ou errado. Existe o que faz o que é melhor pro negócio individual de cada um, tá? Aí, pega um pedacinho de durex, depois que fez o caracolzinho, ó. E pronto, ó. Ó que bonitinho. Você pode até virar essa partezinha aqui, assim, ó. Pra cá. Ai, abriu a bênção. A bênção abriu. Vamos de novo, então. Muita hora nessa calma, meu amor. Vamos lá. Pronto. Agora não abre mais. Queria fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Imitando uma pétalazinha. Então, vamos voltar aqui pro nosso presente. Agora que você colocou já aqui dentro, ó. E é indiferente. Você pode utilizar tanto o sabonete embaixo ou em cima, tá? Agora a gente vai vir aqui com o saquinho. Eu comecei a falar os materiais que a gente ia usar no começo do vídeo e falei só metade, né? Que cada hora eu apareço com material novo. O saquinho aqui que eu vou utilizar é o 15 por 29. Eu gosto de usar esse daqui, ó. Da marca Cromos. Eu acho que ele é bem molendinho. Eu gosto muito. Link na descrição do vídeo. Ou você clica em minha coleção. É um link único que vai dar com todos os produtos que eu compro. E indico os fornecedores, tá? Esse material que a gente usa pra mandar presente, você encontra todo lá. Como fica fofinho aqui, ó. O nosso presentinho. Aí, ó, eu gosto de pôr a mão aqui em cima. Sempre pra ir dando aquela apertadinha. Pra ficar bem firminho. Aí aqui, gente, esse ladinho, eu pego aqui, ó. A gente ajusta o saquinho, ó. Essa sobra. Bem apertadinha, gente. Eu gosto de deixar bem justinho pro sabonetinho não ficar caindo. Vocês viram que eu não usei, é, não usei durex embaixo nem nada. É só a seda e o saquinho pra firmar. Bom? Então. Vim aqui, ó, com o saquinho. Aí aqui, ó. A gente dá o acabamento embaixo também, ó. Aqui e aqui, ó. Já vai dando o acabamento. Aí você pega uma tesoura e corta um pedacinho dessa pontinha. É só um pedacinho pra quê? Pra sair o ar. Ó. Só um pedacinho. Cortou, né? Pronto. Cortou. Você já pode vir com o seu lacinho, tá? Você pode deixar esse mimo tanto em pé como ele deitado, tá bom? Eu vou deixar ele em pé que ocupa menos espaço e fica melhor pra mim pôr na sacolinha. Agora a gente vem com o lacinho. Eu vou usar esse lacinho aqui, ó. Esse lacinho mini aqui, ele tem mais ou menos uns 9 centímetros e 9 voltas. Eu fiz ele. Já tem vídeo ensinando no canal. Caso você queira que eu ensine a fazer esse laço, comente. Eu quero aprender a fazer o laço. Laço bola. Aqui eu trago um vídeo novo atualizado, tá? Então, deixe nos comentários se você quer que eu traga o vídeo. Ensinando a fazer o mini laço, bom. Agora a gente aperta aqui, ó. Aperta. Pra deixar bem presinho. Isso aqui. Ó. Aí puxa. Pra deixar bem firminha. Esse milto é uma gracinha. E vocês podem olhar que a cor azul não tirou a delicadeza do presente, tá? Quem quiser adquirir esse PDF dessa tag, pode adquirir comigo. Um valorzinho bem bacana, tá? Então, vamos lá. Ou entrando no meu grupo do Telegram, tá? Paga um valor único e tem direito aí a todos os arquivos que eu fizer. Que eu fiz, né? Ao longo desse ano. Com atualização até dezembro agora de 2024. E quem quiser me acompanhar lá no meu Instagram, é o arroba Renata Deu Passo. Amarrei ali. Agora vamos dar um lacinho. Um lacinho. Bora lá dar um lacinho. Gente, o laço que eu... O fitilho que eu uso pra amarrar os laços bola é o que vai aparecendo, tá? Eu não fico pegando toda hora um pedaço de fita nova, não. Que eu vou perdendo aí. Esse é o meu jeitinho de economizar. Quem quiser deixar tudo com a fita, só arrancar um pedaço da fita mesmo, tá? Ó. Olha que fofurinho. Aí esse pedacinho aqui que sobrou, a gente dá uma apertadinha aqui pra tirar o arzinho e sair por aqui. E vem com mais um pedacinho de durex, tá? Olha que lindo. Um mimo pra você ter aí na sua loja, na sua pronta entrega. Um mimo lindo. Quase que não cabe aqui na imagem. Vou deixar viradinho aqui pra vocês verem por completo essa belezinha. Belezinha. Agora, vamos transformar esse mimo aqui, meu mimo, no dia dos professores. Pra deixar ele mais na temática, você pode vir com um PDF de tags, tá? Aí você pode pegar. Em vez de você usar essa tag aqui, você pega e utiliza uma tag escrito Feliz Dia dos Professores. Aí você cola nesse sabonete. Porém, eu aqui não vou usar, nesse estilo de mimo, tag colada no sabonete, tá? Não vou usar porque eu vou usar uma tag pendurada. E olha só esses modelos. Que lindo esse PDF. Tem um, dois, três, quatro. Quatro estilos de arte, mas eu tenho mais aqui do Dia dos Professores, tá? Se der, eu vou deixar no lado aqui pra vocês verem as tags que eu tenho disponível. Aí, cada PDF desse, cada arte dessa daqui, ó, dessas quatro, vai em uma folha de PDF. Vai completinho, tá? Com uma arte só. Só uma dessa, só uma dessa, só uma dessa. E sucessivamente. Então, eu vou usar a tag pendurada aqui pro Dia dos Professores. Porque eu quero fazer uma quantidade bem bacana pra mim vendendo já no dia a dia. Essa lembrancinha aqui que eu vendo bastante. No dia a dia, um mimo pra uma amiga, pra uma vozinha. Às vezes a pessoa quer dar um mimo pro professor. Ontem mesmo saiu um mimo pro Dia dos Professores com dois sabonetinhos. Essa daqui, eu só tenho mais um na minha pronta entrega. Por isso que eu já tô deixando pronta e usando essa tagzinha aqui. E a dos Professores, eu vou deixar só penduradinha aqui, tá? E aí, só é cortar aqui a tag. Eu vou vim já com a tag cortada pra pendurar ali, pro vídeo não ficar tão maior. Tagzinha cortadinha aqui, ó, gente. Vamos pendurar ela aqui. Aí, eu venho com esse furador aqui, ó. Dou o furinho aqui. E venho com um pedacinho de... De fitilho. Deixa eu achar um. Achei só um azul. Um pedaço de fita e vai ser o azul mesmo. Vou fazer outro modelinho que eu gosto. Eu faço isso aqui, ó. Que aí a tag não fica dançando. Aí, passa aqui, ó, por dentro. Ó. Ó que bacana que fica. Aí, eu venho aqui, ó. E, ó. Amarro, né? Olha que coisinha mais linda que ficou, gente. Vou mostrar pra vocês. Ai, que chuchu. Gente, muito lindo. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha que lindo. Olha que lindo que ficou. Tem duas tags aqui, tem duas tags. Mas, vocês entenderam o motivo. Mas, se você quiser deixar essa tag aqui embaixo, pode deixar, né? Sabonete aqui embaixo, toalha em cima. Eu optei por deixar a toalha embaixo, porque eu fiz a outra versão só com sabonete. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Fiz essa versão aqui, ó. Esse daqui é o mini laço bola comum. Tá? Tamanhozinho menor que esse. Esse daqui é aquele econômico. Essa é a versão econômica. E, aqui, ó, não tem a tag. Tá vendo? Que aí já virou o mesmo dia do transfer personalizado. Olha que bacaninha. Então, vou tirar a foto meio que assim, ó. Pro dia do professor, pra mim, é, oferecer. Aí, fiz com sabonetinho e dois sabonetinhos e um sabonetinho e uma toalhinha. E fiz também, gente, a versão masculina. Olha só. Tem várias. É só eu colocar a tagzinha aqui, ó. Aqui já tem mais um daquela versão que eu mostrei pra vocês, ó. Aí, aqui, tem com outra cor de... De sabonete, tá bom? Então, meninas. Uma opção aqui, ó, de mimo, barato, econômico, pra gente tá oferecendo aí pro dia dos professores. Você pode fazer a versão toda personalizada ou fazer esse jeitinho que eu ensinei pra vocês. Faz como se fosse um modelinho dia-a-dia e finaliza com a tag. Mas, se você quiser mais personalizado, utiliza uma tag do dia dos professores no lugar dessa aqui, tá bom? E aí, eu fiz com as cores que eu tinha aqui de material. Fiz rosinha, canelinha, azulzinha. Deixa o like aqui pra mim me ajudar na entrega desse conteúdo. Um beijo pra vocês. Sucesso e prosperidade. Deus abençoe a vida de cada um. Tchau.